Bom pessoal, um vídeo está circulando na internet aí, né, deputado Eduardo Bolsonaro partiu para cima aí de outro deputado, que falou que o que aconteceu com o pai dele foi fake. Dá uma olhada nisso aqui em alguns vídeos, algumas partes eu vou ter que cortar aqui, tá? Ele parte para cima, olha lá, ele vai atrás do homem. Aí começam algumas palavras, claro, né, eles baixam o nível, aí tem uma hora que eles se exaltam realmente. E aí nessa hora aí todo mundo se levanta, né, o Eduardo Bolsonaro não aguentou ouvir o que o deputado falou ali, e o deputado falou, né, isso tudo foi fake, e isso tudo diante das pessoas que estavam ali em pleno plenário. É um vídeo que está rolando aí, o deputado Eduardo Bolsonaro, e depois os ânimos se alteraram, claro, né, esse é o vídeo que está rolando, tá bom? A gente está sempre atualizando vocês com algumas notícias de política, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. E aí